A oração Por Santo Afonso de Ligório As condições da oração parte 24 A confiança com que devemos rezar Tudo posso naquele que me conforta Quando nos sentirmos fracos e incapazes de vencer qualquer tentação Ou qualquer dificuldade em observar os mandamentos do Senhor Animemo-nos dizendo com o apóstolo Tudo posso naquele que me conforta Filipenses capítulo 4 versículo 13 Não imitemos os que dizem Não posso, não tenho ânimo É certo que nada podemos de nós mesmos Mas com o auxílio divino podemos tudo Se Deus dissesse a alguém Toma aquele monte sobre teus ombros e carrega-o Eu te ajudarei Não seria um insensato quem respondesse Não tenho forças para carregá-lo No mesmo modo Quando nos sentimos fracos e enfermos Combatidos por muitas tentações Não percamos o ânimo E levantemos os olhos a Deus E digamos com Davi O Senhor é meu amparo Desprezarei os meus inimigos Salmo capítulo 117 versículo 6 Com o auxílio de Deus Desprezarei e vencerei todos os meus inimigos E quando estivermos em perigo de ofender a Deus Ou em outra grave necessidade E confusos não soubermos o que fazer Recomendemos-nos a nosso Senhor dizendo O Senhor é minha luz e a minha salvação A quem temerei Salmo capítulo 26 versículo 1 E fiquemos certos de que Deus nos esclarecerá E nos preservará de todo o mal Santo Afonso de Ligório Rogai por nós